Cada sorriso numa foto Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo umas contadas sempre Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor E terminou em traição Pregue todos os centenas Pregue os nossos membros As fotografias Quando fora do lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Pregue a sua mano Fico num vazio imenso Nesse apartamento Vou te arrancar Com meu pensamento Me deixe sozinho E eu no violão Vou te deletar Com meu coração Cada sorriso numa foto Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo umas contadas sempre Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor E terminou em traição Pregue todos os centenas Pregue os nossos membros As fotografias Tragam fora do lixo Leve sua roupa No quadro da sala Sua liberdade Leve a sua mão Fico num vazio imenso Nesse apartamento Vou te arrancar Com meu pensamento Tu me deixe sozinho E eu no violão Vou te deletar Do meu coração Do meu coração Do meu coração Do meu coração